Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos falar sobre ele, Ghost of Tsushima, um dos jogos mais aguardados deste ano pela comunidade PlayStation. Este exclusivo de peso, galera, hoje surpreendeu todo mundo, né? Porque recebeu seu primeiro trailer dublado, cara, localizado pro Português Brasil, revelando mais sobre a sua história, novos personagens e o que a gente mais esperava, a data de lançamento oficial. Ghost of Tsushima chega para os donos de PlayStation 4 no próximo dia 26 de junho, meu, pouco mais que 100 dias aí, né? Quase que apenas um mês aí de diferença, de distância, do grande lançamento anterior, que é The Last of Us Parte 2, que chega aí no próximo dia 29 de maio. De fato, a Sony tá chegando com tudo nesse final do primeiro semestre e não dá pra reclamar, né? Eu mesmo pensava que o game teria aí uma distância bem significativa de The Last of Us por motivos óbvios, né? Mas não, um baita game em maio e outro baita game em junho, galera, dá pra escolher. E quem tiver condição, claro, pegue os dois, porque vai valer muito a pena. Foi divulgado também quais as versões que o jogo vai receber através, né, da conta oficial do Twitter, pessoal. Teremos a Special Edition em mídia física e é bem provável que essa seja uma versão comercializada aqui, já que ultimamente aí os grandes games AAA têm nos proporcionado essa opção, não é verdade? Nessa edição, o jogo vai chegar com um lindo steelbook e alguns conteúdos pra download, sendo eles aí um incrível artbook digital produzido pela Dark Horse. Quem conhece já sabe que os caras são feras, né? Comentários do diretor falando sobre o jogo junto com um historiador japonês pra adentrar e explicar o mundo em que o game foi inspirado, comparando o jogo com os eventos reais da invasão dos mongóis Atsushima. Uma técnica exclusiva, uma habilidade e tal, pra ser utilizada no jogo, ao que parece, e um kit que é composto por uma máscara dourada e espadas, pessoal. Vai estar disponível aí pra download e assim deixarmos o nosso Jin Sakai mais temível, né não? Na edição Deluxe, teremos todos os itens citados na Special Edition, mais uma skin completa pro personagem contendo até armadura e montaria. Por fim, a versão de colecionador traz todos os itens já citados anteriormente, incluindo o steelbook, né? Mais um mapa da ilha de Tsushima, um banner de guerra, um pano de embrulho, não entendi muito bem isso aí, e uma incrível máscara do protagonista Jin Sakai. Velho, muito bom, muito bom mesmo! Independente da versão adquirida, pessoal, pros que fizerem a pré-venda, vai estar disponível um tema dinâmico muito irado pra dar aquele toque samurai no HUD, né? Do console, um avatar do protagonista Jin Sakai e a trilha sonora também, tá? Tá escrito aqui mini trilha sonora, bom, enfim, não sei se são todas as tracks, né? Bom, vamos ver! Os valores no Brasil estão sendo o seguinte, versão base saindo por R$249,90, enquanto a Deluxe sai por R$289,90. Obviamente que se recebermos a versão Special, né, com steelbook, cada revendedor vai praticar seu preço, não dá pra gente ter uma ideia. Mas fato é que a invasão dos mongóis está chegando no seu PS4 e já se prepare pra fatiar todo mundo sem medo e sem carinho, galera. Basicamente, a história do jogo, como eu falei, retrata a invasão mongol ao território japonês e a ilha Tsushima era a última defesa daquele lugar, que espantou os mongóis meio que por um milagre e ajuda da natureza, saca? Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história real por trás do game, relaxa! Você não precisa esperar o lançamento do jogo e ver o documentário do diretor, não. O Liu já trouxe aqui no canal toda a história e muitas curiosidades sobre isso. E ao término desse vídeo, basta você escolher o conteúdo que quer conhecer, combinado? Galera, é isso aí. Espero que vocês estejam tão eufóricos quanto eu, cara, por receber, né, essa notícia, por saber que o game já está chegando e era um dos que eu mais estava... É um, né, dos que eu mais estou hypado pra este ano, pessoal. Não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O nosso canal, o nosso espacinho, o nosso grupo lá no Telegram te espera. Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom.